Pergunte a quem perdeu um avião de um segundo e a quem conseguiu evitar um acidente de desgraça. Para saber o valor de um décimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas origens. Por isso, não desperdice seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. É com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, suas esposas, seus maridos, seus pais, seus amores. E que a gente só se dá conta quando a gente perde. Mas é que eu tinha tanto beijo para dar. Eu tinha tanto abraço para dar. E a gente aprende que as pessoas que a gente mais ama são tiradas da gente muito diferente. Portanto, devemos deixar as pessoas que amamos na palavra dos doces. Pode ser a última vez que venha. Por isso, a gente tem que vivê-lo agora. Não adianta a gente pensar no futuro. Por isso, a gente tem que vivê-lo agora. Então, agarra-se no agora. Pois o homem é histórico. O amanhã é um mistério. E hoje, a alma é hoje. Hoje é a vontade. É isso que se chama presente. Gente, eu escolhi esse vídeo para passar para vocês exatamente porque ele fala do hoje. A gente tem várias pessoas passando por alguns problemas, algumas situações, porque estão constantemente pensando em como vai ser o amanhã. e que nós venhamos viver o hoje, o agora. Porque olha que lindo, né? É através das dificuldades que a gente aprende novos métodos. E o Felipe, ele sempre inicia a aula dele. Na semana passada, ele iniciou todas assim. Não sei se a de vocês foi diferente. Mas ele falava muito que a dificuldade, ela gera novos negócios. Ela gera novos empreendimentos. E ela gera novas estratégias. E assim é a vida. Quem era que imaginava que um dia a gente pudesse estar fazendo um encontro online, vendo essas carinhas, conhecendo a casa de vocês, né? Nesse horário. Ninguém. Mas as dificuldades fazem com que nós venhamos ter estratégias diferentes. Então, que hoje vocês possam viver o presente. Viver como se não houvesse o amanhã. Para que vocês possam construir e aproveitar todo o tempo de vocês naquilo que vocês buscam. E que vocês possam iniciar esse módulo de forma diferente, tá? São essas as minhas palavras para vocês. Que vocês possam ter um módulo maravilhoso. Sejam muito bem-vindos a essa sua turma. Todos sejam bem-vindos a um novo módulo. E aproveitem, tá? Agora é com o nosso professor Felipe Rocha. Arrasa! Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Né? Deixa eu ver quantos estamos com quantas pessoas aqui. Ah, tá ligado. É... Laís, Câmia, Sara, Eridan... Pronto. Um minutinho. A Gabi. Tá? Um minutinho. Pronto. É, gente. Boa tarde. Tá? Laís tá aqui, né, Laís? Pela primeira vez. A aula passada não teve... Não deu para estar com a gente. É muito bom estar recebendo aqui vocês de novo, tá? Hoje a gente inicia uma história nova, né? Para alguns, já fazem parte da rotina. Para outros, não. Que é a introdução ao mundo dos bolos. Hoje a gente começa, né? Muita gente estava muito ansioso por esse módulo, né? Então, assim, a gente está passando pelo processo dessas aulas online teóricas e são riquíssimos esses momentos, né? Vamos aproveitar o máximo. Mas lembrando que quando a gente chegar na sala de aula, a gente vai se abraçar a todo mundo e voltar a pôr a mão na massa de tudo que a gente está falando aqui com vocês. Eu gostaria de conhecer um pouquinho a Sara. Todo o resto eu já conheço, né? Sei quem me dá trabalho, sei quem não dá. Sei quem gosta de conversar na sala de aula. Mas eu não te conheço, Sara. Eu queria te conhecer. Primeiramente, gostaria de desejar boas-vindas, né? Que você consiga, junto com o Instituto Mix, é crescer, tá? Aqui dentro nós somos um espaço muito aberto a tudo. Eu me chamo Felipe. Sou professor de confeitaria aqui do Instituto Mix. E sou muito feliz por essa função que a escola me deu, né? De lecionar a confeitaria para vocês. Então, eu sinto muito honrado. E para isso eu faço de tudo, para que todas as minhas aulas sejam incríveis. E eu busco sempre conhecimentos novos para todos vocês, né? Dentro da apostila e fora da apostila. Eu sempre tento buscar o meu melhor para marchar para vocês, né? Hoje em dia eu trabalho com confeitaria, mas eu comecei com muitos de vocês, né? Assistindo aulas, fazendo cursos, se capacitando. Trabalhando para mim, trabalhando para os outros, né? É uma escadinha. E a gente sempre busca, todos os dias, subir um degrau. Às vezes tem que voltar um degrau, outras vezes a gente fica parado, né? Mas a gente sempre busca subir um degrau. Eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Saber o que é que você faz. Saber o que você não faz. Quais são suas pretensões aqui no nosso curso. Se você já trabalha com confeitaria. Se você já faz doce, bombom, qualquer coisa. Pode falar. O momento é seu. Boa tarde. Eu não faço... Eu não trabalho, né? Nunca trabalhei porque eu engravidei cedo. E eu gosto muito de cozinhar. Sei cozinhar algumas coisas. Sei fazer bolo, sei fazer docinhos, tortos. Mas pretendo aprender muito mais. Mas já vende alguma coisa? Não. Só faço para a família mesmo. Só faço para a família mesmo. Tu tem quantos anos? Só para a gente ter uma ideia. 21. 20 anos? 21. 21, é novinha. A Eridan tem quantos anos, Eridan? Liga o áudio. Pronto? De quantos anos? 28. Depois dos 20, eu sempre dei sua idade. Parece bem mais nova a Eridan. A Eridan também já tem filho. Então vocês vão trocar muitas figurinhas. Duas mamães novas. Normal, tá? Que bom que você falar um pouquinho de você. Porque assim eu consigo conhecer mais os meus alunos e saber com quem eu estou trabalhando. Né? Então, hoje a gente começa um módulo. Nossa, a gente passou por um período de salgado. Um módulo de salgado, Sara. Como você sabe, o Instituto Mix é um curso de confeitaria, um curso modular. Onde todos os módulos podem estar entrando pessoas e podem estar saindo. E hoje você está entrando, possivelmente, no próximo módulo. Pode ser que esteja entrando mais pessoas, assim também como pode estar saindo. Então a gente fica nesse ciclo aí de alunos. E esse módulo é um dos módulos mais esperados, que é o módulo de bolos. Onde a gente vai ver muito, muito, muito bolo. E aí 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 O Felipe caiu, foi? Ei, o Felipe caiu, foi o link dele. 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 Nós estamos no curso modular e sempre a gente passa por esse processo de alunos novos entrando, e os alunos veteranos, alguns podem sair. Então, isso é um ciclo que faz parte do Instituto Mix. E, deixa eu ver, a gente vai entrar agora no módulo super legal, que é o módulo de bolos, talvez seja um dos módulos mais esperados pelos alunos, se não o mais esperado. Mas, para a gente entrar dentro desse módulo, é preciso uma conversinha bem básica sobre o que pode, o que não pode, para a gente ter um bom desempenho. Antes de começar a falar, vamos conversar um pouquinho sobre as regras da cozinha, para que a gente não venha a se esquecer de nenhuma, de nada. Vocês sabem qual é a primeira regra da cozinha? Não estão lembrados? Bora, povo! A limpeza? Hã? A limpeza? Não é. Manter a higiene pessoal do ambiente. Isso, né? Eu vou só pegar aqui, peraí um minuto. Vou dar uma colher de chá. Unhas coladas sem esmalte. Isso! São os dez mandamentos da cozinha que o professor impôs. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Para a gente entrar na cozinha, a gente tem que saber de algumas coisas, né? Dentro de qualquer cozinha. Dentre elas, é a nossa organização, com nós mesmos, que é a nossa limpeza. Então, é preciso que a gente esteja sempre limpinho antes de entrar dentro da cozinha. E limpo significa que nossas mãos devem estar lavadas, né? Todos nós devemos ter acesso a toucas, tá bom? E aventais. Aluno sem touca não entra dentro da cozinha. Assim também, como aluno sem avental, também não entra dentro da cozinha. Chinelo tipo havaiano e descoberto também não entra dentro da cozinha. É necessário, se possível, o uso de um tênis, né? Para assim ter mais segurança dentro da cozinha, tá ok? Ou alguma sapatilha fechada, tipo Crocs, dessas outras marcas, tá bom? Então, esmalte dentro da cozinha é completamente proibido, tá certo? É, Sara, é normal, tá? Esmalte dentro da cozinha é completamente proibido. Assim também como base, tá? Base também é esmalte. Então, assim, confeiteiro não pode ter unhas pintadas, não deve ter unhas pintadas, nem bijuterias, pregadinhas na unha, nem miçanga, nem nada. Tem que estar assim, igual a Fernanda, injuriada, porque tá sem maquiagem. Né, amiga aí? Ah, o pessoal fala de mim. Tá bom? Então, pra gente não ter nenhuma probleminha dentro da cozinha e pra não ter nenhum constrangimento, como já teve alguns casos de alunos que eu retirei porque estava sem alguma... Não são minhas normas, tá, gente? Eu quero deixar bem claro isso, que não são normas minhas, mas sim normas de uma conduta dentro de uma cozinha, dentro de qualquer cozinha. Eu não tirei isso da minha cabeça, não. É também uso de relógios, não pode. As unhas também portidas, né? Não pode botar a unha... Unha portiça, jamais. Jamais. Né? Então, assim, brincos, qualquer tipo de acessório, retirem, tá? A Sarah, eu tô vendo que tem um piercing no nariz, ela vai pegar esse piercing e vai jogar pra dentro, tá, Sarah? Você sabe como é que faz, né? Pronto. Vai pegar esse piercing e colocar pra dentro, pra não tá longe, tá certo? Dá pra fazer isso, né, o teu? Pronto. Tá? Eu não tenho mais um... Eu não tenho mais um... Oi, Fernanda? Eu não tenho mais um... Glória a Deus, em nome de Jesus. Eu não tenho mais um... Tá abençoada. Pronto. Ótimo. Tá certo? Isso é muito importante a gente ter esse tipo de consciência. Maquiagem também não pode. Enfim, tá? Cara lavada, tá? A gente vai pro Instituto Mix, não vai pra paquerar e nem pra arranjar nenhum pretendente. A gente vai pra aprender, né? Então, pode ir com a blusa da farda. A blusa da farda é a blusa mais indicada pra ir, tá? Blusas com tecido véu não podem entrar. Ou seja, eu indico... Não é o Instituto Mix, ele não obriga o aluno a ir de farda. Mas, assim, eu indico que você vá porque é a farda, é a blusa mais apropriada pra se entrar dentro de uma sala de aula. É a blusa do Instituto Mix, porque é de algodão, ela é fresquinha, tá certo? Quem tiver acesso, ou alguns alunos têm acesso à Doma, que é aquela vestimenta de cozinheiro, pode ir também, sem nenhum problema. O importante é estar de acordo com as vestimentas dentro da cozinha. Saia, short, também não pode, tá bom? Calça comprida, ok? Pronto, acho que eu já falei tudo. Ah, uma coisinha super importante. O que a gente produz não sai da cozinha, fica dentro da cozinha, né? Então, a gente... Vocês podem morrer de comer dentro da cozinha, mas não pode levar nada pra casa, tá bom? Sujou, lavou. Sujou, lavou. É. Também sujou, lavou é uma coisa muito importante. Trabalho em equipe, né? Ultimamente, nas últimas aulas, vai fazer um ano que eu tô no Instituto Mix, mas a gente não se adapta do dia pra noite. Mas eu tô começando a ter olhos pros alunos que não gostam de lavar louça, eu fico mais observando e converso com eles pra ver se eles mudam. Se eles não quiserem mudar, aí eu coloco um zero bem grande pra ele, aí ele vai ter que pagar pra fazer o módulo e num instante ele muda, né? Aí, tá bom. É claro que isso foi uma brincadeira, mas é bom a gente pensar nos outros em relação à louça, que é a parte mais complicada. Agora a gente vai falar de bolos, né? Quando vocês abrirem a apostila, tiveram acesso à apostila, vocês vão ver que o primeiro tipo de massa que a gente vai trabalhar são as massas à base de óleo, né? Por que as massas à base de óleo? Porque são as massas bem simples, né? São as massas comerciais. É muito engraçado, porque quando a gente nasceu em uma região onde é feita uma produção de bolo, onde a gente usa muita manteiga, muita margarina, né? E basta a gente tirar um pezinho do nosso estado pra gente ver o quanto a gente conhece muito pouco sobre o universo da confeitaria. Eu não preciso nem ir pra outro país, né? Basta eu sair da minha região e ir pra outra que eu já conheço. E quando eu falo região, eu não tô falando pra viajar de outro estado, mas eu tô em Fortaleza e vou pro interior. Você já vê que a produção, o entendimento que eles têm de bolo é diferente do que a gente da capital tem e por aí vai. E ainda mais quando eu mudo de estado. Então, o entendimento que outras pessoas de outros estados entendem por bolos é também bem diferente do que eu entendo por bolo e provavelmente do que vocês entendem. Quando muda de país, aí também que muda mesmo drasticamente. O que isso quer dizer? Que não existe uma verdade absoluta sobre o bolo correto, sobre a massa correta. Existe uma verdade absoluta. Se você está vendendo bem, é porque você está no caminho correto. É porque você conseguiu conquistar seus clientes. É porque você está oferecendo um produto de qualidade. Tá bom? A primeira página da apostila, no módulo de bolos, eles nos oferecem uma massa à base de óleo. Por sinal, muito simples, porque é feita no liquidificador. Então, assim, eu gosto bastante de massas feitas de liquidificador porque elas são de fácil acesso. Então, todo mundo consegue fazer. Mas a gente sabe que algumas massas, na verdade, a maioria não são feitas de liquidificador. Mas voltando para essas massas de liquidificadores, falando um pouquinho sobre os seus benefícios. Seu principal benefício é a questão do fácil acesso e do custo. São massas que os custos são bem baratos, contudo, não dão rendimento. Porque uma massa que é batida no liquidificador não tem o mesmo rendimento que uma massa batida na batedeira, onde vai dobrar de volume, onde vai ter um rendimento maior. Quem está com a apostila ou alguém, a coordenação, antes desse processo, já liberou a apostila para vocês, a dois? Gabi, está com a apostila? Estou. Para, tu ainda não tens, né? Quando a gente voltar, você vai ter acesso, tá? Só para a gente... Gabi, fala para mim a primeira receita da apostila, para a gente conversar um pouquinho sobre ela, por favor. A primeira fala do bolo de cenoura e logo abaixo é o bolo de laranja. Tem um bolo de milho também? Tem o bolo de milho também. Tem outro? Negra maluca. A apostila velha é o bolo de amostado, ó. Vai chegar aí. A minha é o bolo de lança. As meninas que estão com a apostila é um pouquinho atrasada, está na confeitaria, a gente vai atualizar a apostila de vocês para que eles façam as impressões, tá? A apostila... Eu pedi o Ian, ver se ele conseguia mandar em PDF para a gente poder estar acompanhando. Eu não sei como é que funciona isso, então nem posso responder. Mas eu acredito que a melhor opção seja no papel, onde dá para vocês riscarem, faz a anotação PDF, se perde, enfim. Vamos lá. Gabi, o que é que a gente tem aí? São vários tipos de massa, todas de liquidificador, não é isso? É, a massa que tem de liquidificador é o bolo de laranja, o bolo de milho, nega maluca, tem o... Esse aqui já não leva óleo. Toalha felpuda, acho que ainda não é bolo, aí já passa para a calda, cobertura... Tá certo, pronto, ok. Então assim, a gente tem... Eu tenho um peito de três bolos. É, só tem três bolos. Eu acho que pão de ló deve ser mais adiante. Então, a gente tem aí algumas massas, na verdade são bastante massas, né? Todas feitas a base de liquidificador. Então, para quem está começando, é muito bom esse tipo de possibilidade de fazer massa, porque a gente consegue introduzir vocês numa escadinha. Começa pela massa do liquidificador, depois a gente vai para a batedeira. Eu, particularmente, adorei essa proposta da gente começar assim, tá? Para a produção de um bolo, a gente tem alguns ingredientes, tá certo? O primeiro ingrediente é a farinha. Qual é a função da farinha? A função da farinha é dar aquela estrutura no nosso bolo, tá? Sem a farinha, a gente não consegue produzir nenhum tipo de bolo. Ah, professor, mas tem os bolos veganos, vegetarianos, bababá. Sim, mas sempre tem farinha, tá? Até o sem glúten, até o sem glúten. Como, por exemplo, uma farinha de amêndoas, uma farinha de... O próprio amido, uma farinha de aveia, uma farinha de castanha, farinha de coco, farinha de arroz. Então, sempre vai haver uma farinha. O que é uma farinha? É uma fibra, né? Nos bolos veganos e vegetarianos, é uma fibra, e aí ela é triturada. Depois que ela é... Quando a gente soma com os outros ingredientes mais líquidos, a gente tem aí essa estrutura e começa a obter a estrutura. Então, a gente falou da farinha. E qual é o outro grande ingrediente? É o açúcar, né? Que a gente estava falando hoje de manhã, com a turma de manhã, que o açúcar na confeitaria é a mãe, né? O açúcar é a mãe da confeitaria. Sem o açúcar, a gente não consegue produzir boa parte dos produtos da confeitaria. Pra quem não sabe, o açúcar é que vai dar a umidade no nosso bolo. Não é a água, não é o leite, não é o suco, não é, tá? Um terço de todas as receitas que envolvam açúcar, um terço desse açúcar vira água. E é essa água produzida através do açúcar que vai dar a umidade na nossa massa. Por isso que quando eu exagero de açúcar na minha massa, eu tenho um bolo com a película super pegajosa, uma película muito molhada, tá bom? Outro grande ingrediente é a gordura. E pra gordura, a gente tem quais os tipos de gordura que eu posso usar num bolo? A manteiga, a margarina, a nata, o óleo, óleo de coco e outros tipos de gordura, tá ok? Então, essa gordura, ela também vai ajudar no processo de um bolo mais fofinho. Então, quanto mais gordura eu tiver, melhor pro nosso bolo. Por isso que toda vida que eu faço um bolo mais fofo, onde eu introduzo a margarina, eu sempre falo, gente, dê preferência pra uma margarina de 80% de lipídios, né? Porque esses tipos de margarina vão dar mais textura no nosso bolo, mais leveza pro nosso bolo. Outro ingrediente importante são os líquidos. Em um bolo onde eu coloco leite, eu posso estar substituindo por água, por suco, os líquidos, eles servem tanto pra gente misturar os ingredientes secos, como também pra saborizar o nosso bolo. Se eu tenho um bolo que vai leite, eu substituo por suco de laranja, eu tenho um bolo de laranja, né? E por aí vai, tá certo? Outro ingrediente são os ovos. Os ovos, gente, é que vai dar a nossa estrutura, não de crescimento, mas de firmeza no nosso bolo. Por isso que, geralmente, as massas que são estruturadas, que são as massas de bolo para a construção de naked cake, são massas que a quantidade de ovos são além. Ou seja, passa do limite que a gente sempre, geralmente, usa. E, professor, qual é esse limite? Para cada 500 gramas de farinha de trigo, 5 ovos, né? Para um bolo amanteigado. E aí, nas massas estruturadas, a gente usa bem mais ovos do que isso, né? E também a gente diminui o leite da receita para ficar uma massa mais pesada. Recentemente, teve uma moça que veio atrás de mim, eu dei um curso na Portale, nesses cursos breves, mais de um dia, e aí, nos cursos, eu não consigo falar tudo que eu falo com vocês, né? E aí, ela usou uma massa caseira, uma massa amanteigada, para a construção de um bolo naked cake. Resultado, o bolo quebrou inteiro, porque o bolo, a massa era muito fofa, ou seja, não cabia para a construção de um naked cake. E aí, ela veio falar comigo, e eu disse, eu ensinei uma massa para um bolo caseiro, eu não ensinei uma massa para um bolo naked cake. Ela falou, ah, mas eu pensava que tudo era a mesma massa. Aí, infelizmente, não é, não se resume a isso. E aí, ela falou, ah, você pode dar uma massa? Eu, não, não posso, mas procurem por massas estruturadas na internet, que você vai achar, certo? Mas, ou seja, para cada tipo de bolo, existe uma massa diferente, tá? e proporções diferentes dos insumos, tá bom? Vantagens de se trabalhar com massas à base de óleo. Qual é a vantagem? A melhor vantagem desse tipo de massa é que eu posso gelar essa massa, ou eu posso congelar essa massa, e ela não vai perder a estrutura. Ou seja, ela vai sempre se manter uma massa mais, é, sempre fofinha, sempre úmida, diferente de uma margarina. A margarina, se eu colocar na geladeira, ela vai ficar o quê? Bem dura, né? E se eu colocar um bolo feito de margarina na geladeira, o que é que vai acontecer? Ele também vai ficar bem duro, porque ele contém margarina, tá? Fica duro e fica seco, né? Ele fica ressecado. Não se guarda bolo caseiro, amanteigado. A função do leite é misturar os ingredientes secos. Tá? Certo. Então, por isso que a margarina, ela é, os bolos fofos, caseiros, a gente não se guarda na geladeira, gente, de jeito nenhum, não dá certo. Por conta desse probleminha da margarina, que ele tende a cristalizar, tende a ficar durinho, porque é uma gordura. O óleo já não passa por esse mesmo processo, por isso que é muito interessante a gente trabalhar com óleo. Recentemente, eu pedi uma encomenda de um bolo, aqui pra casa, de um bolo no iFood, de uma mulher que vendia um bolo afogadinho, muito cheio de brigadeiro, assim, muito bem bonito, por sinal. E quando esse bolo chegou pra mim, ele chegou gelado. Era um bolo fofo, veio gelado. Aí, quando eu encostei na bandeja de baixo, quando eu recebi o bolo, eu vi que esse bolo tá gelado. Estranhei bastante, mas quando eu cortei o bolo, ele estava super fofo, mesmo estando gelado. Ou seja, aquela massa era uma massa de óleo. E provavelmente, ela tem essas massas guardadas, várias massas dessas guardadas, prontas. Quando o cliente pede, ela só faz retirar da geladeira, ou do freezer, coloca uma cobertura, um afogadinho por cima, os brigadeiros, e vai-se embora. Ou seja, é uma produção inteligente. É uma massa que não perdeu a essência de um bolo, de um bolo fofo, e ela se ainda continuou gostosa, e ela consegue sempre ter em estoque. E por que ela não usou a massa amanteigada de margarina? Porque ela não poderia trabalhar com estoque muito grande. Porque ela teria que guardar esses bolos aonde? fora da geladeira? E se passasse de sete dias e ninguém comprasse? E dentro da geladeira, congelado, o bolo dura o quê? Três meses fácil. Ou mais. Três meses ou mais. Congelado, sem nenhum problema. E aí, para descongelar, é muito simples. Enfim, as soluções de massa de óleo, elas são muito boas. Essas massas de óleo que a gente tem na apostila. Deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa? Pronto. Outra questão que a gente vai abranger em nossas aulas é a questão do famoso emustabe. Quem trabalha com produção vai ter que trabalhar com emustabe. Não tem outra alternativa. Uma das melhores coisas já criadas nessa vida foi esse emustabe. todos conhecem o que é emustabe. Quem conhece, levanta a mão. Quem já trabalhou com emustabe? Pronto. Emustabe é o famoso emulsificante. Emustabe, na verdade, é uma marca. Mas o emulsificante, qual é a função dele? Emulsionar. Emulsionar para dar volume aos nossos bolos. E a gente vai ver isso muito no pão de ló. Pão de ló é um exemplo muito de emustabe. Porque ele vai dar emoção muito boa para o pão de ló. Vai dar uma fofura muito legal para o pão de ló. Eu basicamente só faço pão de ló com emulsificante. Tá certo? Vamos aqui. Quem aqui já faz bolo? Já faz bolo? Levanta a mão. Não estou falando para a venda. Já faz bolo em casa, para o marido, para a tia, para a família. Todos nós, né? Já fazemos bolos. Quem faz bolo pão de ló? Faço bolo, mas nem sempre dá certo. Até os donuts, nada que eu tentei fazer foi legal. Não sei. Posso seguir a receita. Posso seguir a receita ao pé da letra, mas nem sempre dá certo. Eu ia fazer agora um bolo para vender. Eu fiz até toda massa... Pera, minha. Fira, até tua massa, faz teu anjo. Bolo casero, porque eu pedi à Fernanda para ver se ela tinha lançado a receita do teu bolo ou o que tu disse da regra de 4. Aí eu ia vendendo o amantejado, que eu não sabia disso aí que tu está falando, cara. Não entendi nada do que tu falou, Luana. É, Paulo... Repete o que tu falou. que eu ia fazer. Eu ia fazer... Eu ia fazer... Eu ia fazer... Aquela receita de 4, 400 gramas... Entendeu? O bolo 4 por 4. É. Certo, Luana. Fala. Luana, amarra esse menino aí. Aí eu ia... Eu já falei para tirar daqui, mas ele não sai do meu pé. Eu ia fazer... Eu fiz o bolo... O bolo amantejado, mas tu está dizendo que ele não pode para a geladeira, né? Não. Isso. Então, então, ele pode ir, né? E ele é o ideal para fazer tipo uma torta. Exatamente. Você chegou na conclusão perfeita. O pão de ló, ele é feito exatamente para a produção de tortas e bolos gelados, que é a mesma coisa, tá? Vamos diferenciar. Esses bolos construídos com chantininho, pasta americana, são feitos com massas amanteigadas. Por quê? Porque eu preciso de uma estrutura, tá bom? Porque eu preciso de uma estrutura. os bolos feitos de massa pão de ló, no qual a gente tem uma massa bem fofinha, eu não preciso dessa estrutura, porque geralmente são bolos mais baixos. Então, além de eu ter uma massa mais rentável, que ela vai me render mais, eu consigo colocar essa massa na geladeira, consigo vender esse bolo gelado, entende? uma torta gelada, uma produção de bolos gelados, tá? E a gente inclusive pode comer gelado, no caso, se deve comer gelado, tá? Na apostila, ela bate muito na tecla do bolo pão de ló, né? A gente vai passar um dia pela massa de liquidificador, o restante de todos os outros dias vão ser pão de ló. isso não quer dizer que vocês não vão ter acesso à manteigada, a gente vai ter acesso à base manteigada, mas como a gente está atrás de opções profissionais, a gente vai ter que usar, não é que a gente vai ter que usar, é que já que a gente está numa opção profissional, o ideal é que a gente use a massa pão de ló para a construção das tortas, tá? E é isso que eu pretendo trazer para vocês em sala de aula, né? A apostila mudou e quando a apostila muda, a gente tem que mudar também algumas coisas e eu adorei isso porque a gente vai ter como trabalhar as tortas mais comerciais. O que é comercial? É aquilo que tem um baixo custo, não perde a qualidade e assim a gente consegue vender por preços acessíveis, né? eu estou trabalhando agora em uma padaria e as tortas que a gente faz lá, tipo, o preço delas de produção sai por nove reais uma torta, toda confeitada, tudo, nove, dez, onze reais, né? Então, tipo assim, são tortas realmente bem baratas, né? Para a gente, mas que a gente consegue vender por um preço acessível, digamos, 40 reais, 39 reais, né? E que servem uma boa quantidade de pessoa. Então, a gente vai estar, eu vou estar trazendo isso em minhas aulas, essa proposta, até porque eu quero ver os meus alunos fazendo as tortas, né? E já vendendo. E quando entrarem dentro de suas casas, nas suas produções, obviamente, vai surgir algumas dúvidas e a gente consiga já tirar essas dúvidas dentro de sala de aula, né? Não adianta a gente fazer um curso em que eu só vou começar a pôr em prática quando eu acabar o curso. Não adianta. Até porque chegam novos alunos, vai dificultar para mim você tirar dúvida comigo, né? E uma série de coisas. O mais interessante é você já se programar para assistir as aulas e já introduzir aquilo ali na sua rotina, né? Seja fazendo para um colega, seja fazendo para não sei quem e eu indico que até vendendo mesmo de fato. Tá certo? A massa pão de ló é uma massa muito utilizada, muito utilizada mesmo. Não só nessa confeitaria de bolos, mas também na confeitaria fina para a gente fazer bases para doces e para fazer bases para monoporções, doces finos e etc. Tá? Eu quero passar para vocês agora uma massa muito boa pão de ló e eu gostaria que vocês anotassem esta receita se possível. Tá bom? Semana passada alguma pessoa fala? Uma pessoa só fala, tá? Semana passada a gente fez eu dei para vocês uma receita. Qual foi a receita? Foi do bolo de cenoura? Eu sei que a Luana fez a ficha técnica. Quem mais fez a ficha técnica? Gabi? Fiz o bolo, mas eu não sei se pela quantidade, como eu disse assim, professor, eu só tenho duas cenouras, aí eu tentei com as duas cenouras, não ficou tão fofinho, mas deu certo, né? O Donalds também eu tentei fazer, não ficou legal. E a ficha técnica eu fiz também. Alguém fez o bolo para a Gabi? Algum? Não fez, cara? O que é da Gosco fez um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ficou maravilhoso. Ficou bom? Coordenador, né? Ele fica só escutando, só escutando, pegando as receitas da gente. Laís, é para balançar. Agora, essa ficha técnica que tu passou é diferente da que a gente tem no curso, né? Aí foi meio complicado para transformar. O cálculo é o mesmo que eu sei. Não, o cálculo é o mesmo, mas a forma do planejamento dela é diferente porque a gente coloca... Gabi, é só só para o dividir. Não, eu fiz, eu vou passar para o professor. E embaixo tem esses brigadeiros também, né? Que ele não tinha falado na hora. Não, esses brigadeiros aí é para pagar, não faz parte da ficha técnica não, tá? Ah, tá. Não é até que a realidade é que brigadeiro é esse, que eu não vi. Mas tem na ficha técnica. não tô vendo ninguém, não? Tá, vamos lá. Vamos lá. Meu bicho tá com... Não tô te vendo, não. Agora apareceu. Eu tô colocando participando. Pronto. Vamos lá. Pão de ló de leitininho. Professor, é aquela mesma receita? Isso. Quer que eu coloque na tela? Coloque, por favor. que eu coloquei Tá bem a receita Tá em qual tela? A Briana vai colocar agora Vamos ter 5 minutos de paciência Fernanda Eu não tô vendo ninguém Eu acho que o meu aplicativo Tá travando Eu tô vendo tudo preto Eu só tô escutando o som Vai passando as telas Fernanda Todos conseguindo ver Sim Show Pode falar, viu, professor? Vamos lá 4 ovos 250 gramas de farinha Saiu 25 gramas de emulsificante Esse emulsificante pode ser de qualquer marca 250 gramas de emulsificante O emulsificante pode ser o que, Felipe? Hã? Como é? Pode ser de qualquer marca Saiu 60 gramas de leite em pó Essa receita aí dá pra um bolo de 20, né? Essa receita aqui dá pra fazer dois discos de bolo no aro 27 Dois discos no aro 27? É, eu acho que dá pra fazer três discos no aro 20, eu acho Eu vou testar amanhã Anotem aí que eu vou só pegar aqui o negocinho pra mostrar pra vocês O que é isso? Ok? Estou anotando ainda. No lugar dessa... No lugar dessa 2 gramas de essência de baunilha, vocês podem substituir por esse aqui, ó. Não dá pra ver. Felipe, se essa farinha pode ser com fermento ou tem que ser separado? Sem fermento. O que é isso aí que eu não tô vendo? É açúcar de baunilha. Não dá pra ver, não? Não dá pra ver. Agora dá pra ver. É açúcar vanilha. Felipe, onde compro esse emulsificante? Em qualquer loja de confeitaria tem esse emulsificante. E o melhor emulsificante é o do Porto. É, gente. A do Porto tá patrocinando o IAM. Viu? Mas comprem da marca do Porto, que a gente vai precisar pra fazer outras coisas também. Tá? É muito baratinho o emulsificante. Rende demais, demais, demais. Cadê a receita? Eu não terminei de copiar ainda, não. Vou partilhar novamente. Mostra aí de novo, Felipe, esse açúcar de baunilha, por favor. A todos os ingredientes juntos, comendo a farinha e também. A parte de efeitos juntos, comendo a receita de baunilha, por favor. Sim, vamos lá. Sim. E aí A... A... Ok? Ok. O modo de preparo. Bater todos os ingredientes juntos, menos a farinha. E o fermento, menos a farinha e o fermento, por 10 minutos até dobrar de porção. Acrescente a farinha de trigo e o fermento no final, tá? Se possível, peneirado, tá bom? Quem for comprar o açúcar de baunilha, eu mostrei o potinho pra vocês conseguirem identificar nas lojas. Eu sei que vende na Fortale, tá? E substituir nessa receita, ao invés de 2 gramas de essência, 3 gramas de essência de açúcar de baunilha. Eles deixam um gostinho bem menos artificial do que aquele gosto de baunilha que a gente já tá bem acostumado. E ele é bem barato. A gente usa muito pouquinho. Aqui tem 40 gramas, foi R$2,50. Mas você só usa o quê? 5 gramas. Então, rende muito. Mas interfere em questão, assim, do açúcar? Se ele vai ficar adocicado ou só em questão de sabor mesmo da baunilha? Porque são só 5 gramas a mais de açúcar que a gente vai acrescentar. Então, não vai interferir. Tá ok. Tá bom? Outra coisa que eu quero indicar a vocês. Semana passada, eu dei alguma receita referente a bolo de milho? Dei, mano. Dei? Eu falei sobre algum pó de milho? Pubá de milho. Pubá de pubá. Pronto. Caso você... Ó. Tem um pó chamado pó selecta ou pó... Selecta é uma marca, mas é pó... Enfim, é um pó para preparo de sorvetes. E aí, tendo da opção milho. Tem o sabor milho. E assim, a gente sabe que nesse período, e na nossa terra que é muito úmido, trabalhar com bolos de milho é triste, por conta que eles azedam muito rápido. E aí, esse pó de milho é excelente. E aí, se você quiser comprar e substituir o milho, ou então pegar o bolo, qualquer bolo amanteigado, e acrescentar esse pó de milho, fica muito bom. Então, faz acrescentar, Felipe. Não tira nem o... Acrescenta o pó de milho. Não, aí... A vez que eu fiz aqui, eu fui provando. Coloquei e fui provando. Eu não medi. Mas tira o milho verde ou não? Tira o milho verde, porque o milho verde azeda muito rápido as coisas. Espera aí, um minuto. É, tá bom. Olha, porque eu comprei e coloquei nessa embalagem aqui, ó. Tá vendo? É muito grande. É um quilo, foi 16 reais. Desse pó de milho. É porque o milho, ele é muito perecível. E quando eu acrescento na minha massa, ele azeda, azeda muito. O prazo de validade dele diminui muito. E aí, com esse pó, como ele é artificial, a gente consegue ter uma validade normal de um bolo, sem que ele azede. Mas tem aqueles potes pequenos, né? Aquele pó pequeno. Já a gente usa, tá bem? Não sei, Pat. A gente tá falando. Mas, Felipe, eu ainda fico com uma dúvida. Tira o milho verde, é isso? Oi? Não, mas quando é isso, não. Mesmo o link que você passou com os outros, vai passar a pessoa com o dinheiro. Quem tá comigo, eu vou fazer isso aí agora pra eu poder escutar a Fernanda. Pronto. Ficou uma dúvida. Nesse bolo de milho, quando eu acrescento esse preparo, eu tiro o milho verde mata. Você vai pegar uma receita de bolo amanteigado normal e vai só acrescentar esse milho. Esquece todas as receitas que você tem de milho. Você vai pegar uma receita normal de bolo, que você faz seus bolos de chantininho, caseiro, e vai acrescentar esse pó. Só isso. A gosto. E ir provando. Pronto. Eu, então, faço uma receita, exemplo, do bolo amanteigado e acrescento apenas esse pó. Aí ele vai ficar com gosto de bolo de milho, é isso? E a cor também. Ele fica bem amarelo. Entendi. Aquela outra receita com milho enlata, a validade dela cia. É. Aqui em casa durou dois dias. Tá bom? Esse pó aí, né, Gabi? Não sei. Nunca utilizei. Se tiver de milho, você pode fazer a... Tá bom. Tá? Vamos só voltar aqui. Tá certo? Esse pão de lau de leitininho, ele é muito bom. Tá certo? Resumindo. Vocês vão bater todos os ingredientes. Tá certo? E no final, acrescentar a farinha e misturar. Essa mistura não deve ser uma mistura agressiva. Vocês vão só envolver os ingredientes. Tá bom? Lembrando que a farinha não pode ser batida. Toda vida que eu introduzo a farinha no meu bolo e eu bato, seja ligando a batedeira, seja ligando o liquidificador com a farinha dentro, ou com o fuê, com a colher batendo muito, eu vou ativar o glúten da minha farinha e eu posso ter um bolo solado. O que geralmente acontece com os bolos solados é exatamente isso. Quando eu bato demais a farinha. A farinha nos bolos, ela não é pra ser batida. E ela é apenas pra ser acrescentada. Ela é pra ser só envolvida no bolo. Tá bom? Lembrando que todos os bolos brancos, eles aceitam carga. O que é carga? É tudo aquilo que eu adiciono na minha mistura, no meu preparo branco, que não altera a textura. Tá bom? Então, vocês têm um bolo de massa branca. Então, você pode estar adicionando chocolate em pó, esse pó de milho que eu falei e outras coisas. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá? Outra coisa... Esse pó de milho é só próprio pra sorvete, é? Só pra fazer sorvete? É, ele é pó próprio pra sorvete. Igual a emulsificante, gente. Emulsificante é próprio pra sorvete. Se você for comprar emulsificante, você só vai achar ele na seção de sorvete. Tá? É, outra coisa... Da Marvalério serve? Da Marvalério? Qualquer marca. Qualquer marca. Tá bom? Outra coisa. Quando a gente... A gente vai passar por um longo período trabalhando com massa pão de ló. E vocês vão ver que a gente não vai rechear o bolo com brigadeiro. Tá? Não, é muito... Pão de ló não combina muito bem com brigadeiro devido ao seu peso. O brigadeiro, às vezes, ele acaba com o pão de ló na hora do corte. Porque gelado, o brigadeiro fica bem duro. E o pão de ló continua fofinho. E aí, quando eu corto o meu bolo, o brigadeiro sai puxando o pão de ló pra baixo e aí detona o bolo. Tá bom? Então, a gente hoje conversou um pouquinho sobre... A gente hoje conversou um pouquinho sobre esse bolo, tá? Esse pão de ló. E também da importância dos bolos de liquidificador. Eu vou ver... Ian, você tá presente? Oi, professor. Tô sim. É possível haver algum compartilhamento entre as meninas de receitas da apostila no WhatsApp? Entre elas? Pode? Pode, pode sim compartilhar. Pronto. Eu vou pedir pra alguma aluna bater foto das receitas feitas da apostila V3 e pra gente compartilhar no grupo. Se possível, eu gostaria muito que vocês fizessem pelo menos uma dessas receitas. De bolo de liquidificador. E tem que ser no liquidificador mesmo. Todo mundo aqui tem liquidificador, né? Não importa se é grande, pequeno, médio. Todo liquidificador é igual. Então, a gente trabalhar com esse bolo essa semana e vocês me diziam que eu não tô de diferente. Todo mundo aqui já trabalha com massa manteigada. Quem faz bolo de liquidificador aqui, exceto bolo de chocolate? Ninguém? Ninguém? Eu faço. Bolo branco? Não, eu faço bolo cenoura de milho. Porque a receita é diferente. Eu vou testar a tua receita. Pronto. Vamos testar as receitas da apostila, porque aí a gente fica mais familiarizado com elas, tá bom? Eu vou pedir pra uma das meninas bater na foto bem boa e mandar no grupo pra gente, pra vocês que estarem acompanhando. Deixa eu ver aqui. Professor Felipe, qual é o ideal recheio pra trabalhar com pão de ló? Pronto, ótima pergunta. Os recheios geralmente são feitos à base de um creme de confeiteiro. Porém, existe um milhão de outras alternativas. Exemplo, cremes belgas, que são leite, leite condensado, o leite líquido, com leite condensado, amido. Existem também outros tipos de recheios, que na verdade são cremes, feito à base de chocolate. Então, vai leite, chocolate em barra mesmo, que a gente vai fazer cremes bem cremosos e resistentes. Mas que fica perfeito com pão de ló. Outras opções, ou as opções mais baratas, são os sucos em pó, tipo da tang, do midi. Leite condensado, mas o midi de morango. Leite condensado, mas o midi de maracujá. São opções excelentes pra construção de tortas. Então, é tipo... Tipo mousse, exatamente. É tanto que se você for na Sodiê, lá na Sodiê, eles têm recheios... Todos os recheios deles são mousse, a maioria. Se não são mousse, são brigadeiros, que lá é tudo pão de ló. São brigadeiros batidos com chantilly, pra ficar mais cremoso. Mas continua o gosto do brigadeiro. Então, vocês podem também fazer bastante isso. Se pegar um brigadeiro, fazer uma receita normal de brigadeiro e bater com o emulsificante, ele fica maravilhoso. Óbvio que depois que o brigadeiro esfria, né? O brigadeiro esfriou, você bate ele com o emulsificante, ele dobra de volume o brigadeiro... Bate na batedeiro, óbvio que você tem um recheio maravilhoso. Bate na batedeira, óbvio que você tem um recheio maravilhoso. Sim, sempre na batedeira. É um emulsificante sempre na batedeira, tá? Então, assim, existe muitas variações. Esse é o que faz o de chantininho, né? Oi? Esses bolos é o que faz pra o chantininho, né? Não entendi. Esses recheios que você tá falando, são os que a gente usa pra fazer o bolo em chantininho? Não. Os bolos de chantininho, eles precisam de recheios mais firmes, que são os recheios de brigadeiro somente. Tá certo? Tá certo. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida, polvo? Não. Pronto, né? Então, a tarefinha dessa semana é fazer algum bolo desse liquidificador. Tá? E não tem desculpa pra ninguém, porque são insumos super acessíveis e tem em toda a bodega. Tá? Faz uma conta, deixa fiado. Quando vender o bolo, paga. Tá certo? Tá. Ok? Então, até a próxima semana. Felipe, não tem onde a gente vender bolo. Aonde? Nós estamos na quarentena, ninguém compra nada. Gente, tem tanta gente vendendo bolo? Cinco anos de básico. Gente, professora, eu gostaria de falar de um minuto, um minutinho, pra falar uma coisa pra vocês, tá? Eu sei que vocês, muitos de vocês estão com o pensamento de, ai, não tem quem compre, ai, não tem quem faça. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, como coordenador pedagógico, de vocês, como consumidor. Nós precisamos despertar no nosso cliente a necessidade. Por quê? Porque o cliente, nesse momento, ele só compra o que ele só tem necessidade. Tá certo? Então, eu vou só... Vocês estão me ouvindo normalmente, se sim, dá só um ok com o dedinho, ai. Então, nesse momento, eu quero... Eu só pergunto pra vocês, qual é o diferencial que vocês têm hoje? E ai, eu não quero que vocês me respondam, mas eu quero que vocês pensem. Vocês mandaram uma mensagem, pros clientes de vocês, pra saber se tá tudo bem? Vocês estão fazendo promoções? Estão fazendo serviço? Pessoal, olha, foi incrível. Eu tenho alunos aqui, que nessa Páscoa, venderam, assim, uma quantidade de ovos em missa, sem fazer um esforço. Então, eu entendo que, realmente, a gente tá num período de quarentena, muitas pessoas, realmente, não estão consumindo, e tendo a sua visão, cara, e respeito demais. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse é o momento de vocês escolherem que pessoas vocês vão ser. No momento que todo mundo tá chorando, existem dois tipos de pessoas. As que choram e as que vendem liços. Vocês precisam ser as que vendem liços. Vocês precisam aprender, nesse momento, a suprir, além da, desse momento da necessidade, desse momento da crise. Então, eu achei muito bacana as postagens da Fernanda, eu tenho um Instagram dela, e ela não parou de postar. E eu indico a todo mundo, é não parar de postar, é não ter esse tipo de pensamento, é acreditar. E aí, se não der certo, você tentou. Foi através da dificuldade que... Hoje eu tava falando isso de mulher, na turma de confeitaria, na turma de cabeleireiro. Foi por causa do calor que inventaram o ventilador e o ar-condicionado. Então, através da dificuldade, a gente aprende a se adaptar em novas formas. Então, tá na hora da gente parar e analisar que diferencial nós temos como confeiteiros. Que diferencial eu, como confeiteiro, vou ter nesse momento, pra gerar necessidade no meu cliente. E nem que seja pra ele comprar uma trufa de dois reais. Se ele comprar, você tem um diferencial. E esse diferencial tá em você, na forma que você está fazendo. Então, nesse momento, gente, a proposta de fazer o bolo, pelo que eu entendi, é uma proposta pra vocês aprenderem. E se vocês quiserem comercializar, usem essas estratégias que vocês têm. Eu não sei se vocês viram, né? Alguns ainda não viram. Mas lá no Mundo IEM de vocês tem um curso chamado GPE, que um dos módulos é mídia digital. E que a gente acha que a gente não vai precisar, e esse é o momento que a gente mais tá precisando. Então, olhem, usem as coisas a favor de vocês. Porque vocês conseguem, se eu compasse pra vocês, eu vi resultados, assim, fantásticos. A gente teve depoimento de aluno postando no grupo, não no grupo de vocês, mas um aluno de confeitaria terça. Ontem ele postou um comentário dizendo que ele ficou triste, porque acabou as embalagens e ele não tinha marcas como entregar os ovos. Então, assim, por que será que pra ele tem e pra gente não tem? Será que o sol dele é diferente do nosso sol? Não. Mas alguma coisa ele tá fazendo diferente. Então, estão aqui pessoas que trabalham de forma incrível, que estão aprendendo conhecimento, e que esse momento, pessoal, é o momento de não parar, de não pensar dessa forma. Eu queria trazer essa reflexão pra vocês, porque eu não tô vendo só algumas pessoas que estão aqui, mas eu vejo também outras turmas, pessoas muito desacreditadas, dizendo que ninguém compra nada nesse período de crise, dizendo que ninguém faz nada, né? E, gente, olha, eu vou falar pra vocês. Eu já fechei pacote de internet aqui pra minha casa, eu não tinha, eu já fechei várias coisas. Não porque eu tenho dinheiro, mas porque há necessidade. Nesse momento, existem pessoas gerando necessidade nas outras. Então, tá na hora de gerar essa necessidade. Gerem a necessidade no cliente de vocês. E lembrem-se, só é lembrado quem é visto. Então, pra ser lembrado, você precisa estar sendo visto. E pra estar sendo visto, você precisa ter que manter o contato com o cliente. Se você não manter o contato com o teu cliente, vai chegar um momento que ele vai esquecer. E que, realmente, ele não vai ter necessidade. Ele vai dizer assim, não, pra mim isso não é importante escolher. Então, assim, pensem nisso. Coloquem isso na cabecinha de vocês como empreendedores, pra que vocês possam desenvolver essas estratégias, pra que vocês possam conseguir vender. E falar exatamente o que o Felipe falou na semana passada nas turmas. Se você conseguir vender um pedaço de bolo, você já ganhou na frente de quem não conseguiu. Na situação que a gente tá vivendo. Então, atenção, não pensem em negativo. O pensamento negativo atrai essa negatividade. Então, pelo amor de Deus, pensem em positivo. Pensem que vai dar certo. Pensem que vai acontecer. Apesar de vocês não estarem saindo, existem outras formas. Existem formas de vocês se adaptarem pra isso. Então, eu queria partilhar disso, que eu acompanhei algumas turmas. Sei que todos vocês estão passando por algumas dificuldades no quesito de mão de obra, no quesito de fazer a coisa acontecer. Mas analisem, né? Pensem aí no que eu falei, nessa questão que realmente existem pessoas que estão fazendo aí a diferença e conseguindo ter esse sucesso, tá? Oi, gente. Muito boas palavras do Ian. E é exatamente isso, né? Enquanto você não vende, tem gente vendendo. Então, o que é que separa você dessa pessoa que está vendendo? Isso serve até pra gente colocar em xeque mesmo como é que a gente está levando os nossos negócios, tá bom? Eu esqueci até que eu ia falar. Era realmente sobre venda. Que a gente teve alunos... E você já está na praia? Estou, é porque agora eu estava no Instituto Mix, agora eu estou na praia. Tá, gente? Então, é preciso a gente mudar a nossa consciência, né? Então, assim, se você vende um bolo de pote, vou mostrar pra vocês uma coisa aqui. Peraí. Filipe, o aplicativo está travando. Apareceu de novo. Gente, hoje eu sei que é difícil, mas muita gente vende bolo de pote para as vendas, né? Mas, às vezes, uma simples embalagem faz a diferença. E aí, eu estava vendo uma questão aqui de vender algumas coisas, tipo bolo de pote, mas com outra pegada. E aí, eu comprei essas embalagens aqui. Vocês conhecem essas embalagens? Conhece? que elas são quadradinhas. Ela é que vem a tampa separada. Eu não estou te vendo, Filipe. A tampa e a embalagem, ó. Filipe, eu estou só na praia. Agora eu estou te vendo. Ó, a embalagem... Tem umas embalagens dessas que vai no forno, né? E a tampa, é. Eu não encontrei dessas quadradas. E essas embalagens, elas chamam muita atenção do cliente. Com um simples bolo de pote, você pode revolucionar a sua venda com esse tipo de embalagem, né? Hoje em dia, as pessoas estão muito focadas no gourmet. Então, um laço que você coloca no seu produto, já vai modificar a sua venda, né? Não importa, gente. Eu estava até... Acho que eu não li para vocês isso semana passada. Mas você vender uma vez é sorte. Mas você vender todos os dias significa que você entende o seu cliente, que você acredita no seu produto. Então, é muito preciso que a gente entenda o nosso cliente, a necessidade do nosso cliente, do nosso produto, tá bom? Para que a gente venha todos os dias vender bem certinho, tá bom? Vamos estabelecer metas. Se a gente não estabelecer meta, a gente vai continuar no mesmo canto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste raio de motivação para vocês. E depois deixar a foto dessa embalagem no grupo, porque a tua cara ficou toda entravada no meu celular. Vou mandar a foto do Google para ela. Tá? Pois, tá bom? Um beijo. Façam essas receitinhas aí, tá certo? E me mandem as fotos. Ou então, separem as fotos. E no dia da próxima aula, todo mundo manda de uma vez só. Porque aí eu consigo ver todo mundo por turma. Até melhor para mim. Tá certo? Sara, tu já está no grupo? Oi? Tu já está no grupo? Confeitaria? Isso. Sim, estou. Pronto. Meninas, deixa eu ver uma pessoa aqui. Pronto. A Gabi. Gabi, bate o pó das receitas do bolo de liquidificador, por favor, e posta no grupo. Ok. Tá bom? Felipe, no caso, não tendo esse emulsificante de milho, pode ser o emulsificante normal? Não, não é emulsificante de milho. Isso é um pó sabor milho. Tá? Tá. Então não pode pôr o emulsificante não, né? Aonde? Não, fazer essa receita de milho que está na apostila e acrescentar emulsificante. Então, se você acrescentar emulsificante, como vai ligar o liquidificador, ele não vai emulsionar, ele não vai gerar ar dentro da receita. Então vai ser mesmo que nada, tá? O emulsificante, ele só funciona para a batedeira. Então tem que ser, no caso, fazer base amanteigada. Prontar o óleo pela amanteigada. Certo? Ok. Tá ok? Ok. Ok, beijo, meu povo, e até breve, tá? Se cuidem, não saiam de casa. É só tirar uma foto de vocês, professor, para mandar lá na turma. Ah, deixa eu mudar minha cara aqui. Tem que botar o Instituto Mico. A Marciane está no escuro. Gente, a Laís acordou. Um milagre! Bateu o print. Bora, sorrisão. Todo mundo sorrisão, bem bonito. Então, vou mandar lá, viu? Agora... Tá de toca, Luana. Pessoal, obrigado, é lindo. Beijo! 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 Beijo!